A partir de agora, entra no ar o programa Expressão Brasil, com a apresentação e produção do cantor Luiz Pedro. Programa Expressão Brasil. Começa a partir de agora o programa Expressão Brasil, seu Luiz Pedro, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, hoje recebendo o nosso amigo cantor internacional, Eloy Alvarez, aqui em nossos estúdios, vindo diretamente, importado aí, né? Daqui a pouco ele vai falar. Meu amigo Eloy Alvarez, é um prazer ter você em nosso programa, está aqui já uma foto sua aqui bonita nesse CD, mas vai vir coisa nova por aí, né? Vai vir coisa nova, com certeza, é um prazer, Luiz, estar aqui pela primeira vez, conhecendo seu estúdio, ainda não conhecia, obrigado a você pelo convite, obrigado ao pessoal que está presente aqui na plateia também. Hoje tem uma grande plateia aqui nos assistindo ao vivo, né? Nosso amigo Lino Silva, grande cantor de de música apaixonada, cada música esse homem tem, hein? Ele canta tudo, né? É, e hoje... Ele é pequeno no tamanho, mas é grande no talento. Não, mas ele é grande, pequeno é eu. Programa Expressão Brasil, Luiz Pedro e amigos, eu quero dizer a você que queira levar o nosso show para qualquer lugar do Brasil, o nosso telefone é 4382-2722, leva Luiz Pedro, leva toda a nossa caravana de show. Programa Expressão Brasil. Meu amigo Eloy, você quer deixar um telefone aí para que, quem é uma banda de forró, um grupo de forró, que queira contratar um cantor, você também faz isso ou você é um cantor que só canta o seu trabalho? Ah, eu canto tudo, quer dizer, quase tudo. As coisas que eu gosto, eu canto. Você está certo. E para fazer, para levar o nosso amigo Alvarez, como é que eu faço? A gente está no 11, São Paulo, 977-3410-37. Para levar para qualquer lugar do Brasil ou do mundo? Do mundo também. A gente está com a nossa banda montada, teclado, guitarra, contrabaixo. E o Eloy Alvarez? Duas dançarinas. O Eloy Alvarez, vem de onde é essa história de Eloy Alvarez. O povo me pergunta, como a gente até apresentou em outros programas nossos na USTV, que nós tínhamos nosso programa na USTV, no Canal 44, você participava do meu programa, né? Amigos da Música. Isso. E o pessoal pergunta, por que que é Eloy Alvarez? Uma vez eu estava fazendo um show, lá por favor, e o pessoal, como eu canto muito música latina, essas coisas, aí uma moça que na época estava me dando apoio, ainda dá até hoje. Certo. Eu acho que cada um ajuda com o que pode. Opa, com certeza. Oh, legal. Aí ela chegou para mim, olha, eu não te vejo cantando o forró, você tem um estilo muito parecido com os latinos. Certo. Aí eu falei. O tamanho já é, né? Aí eu falei. Na verdade, eu curto muito esse tipo de música. Inclusive, nesse CD meu tem uma música do Sidney Magal. Meu sangue perto de você. Isso. O sangue perto de você. O sangue perto de você. O sangue perto de você. E a gente canta muito esse lado. Ela diz. Aí ela falou. Por que que você não põe um nome que se enquadra dentro desse estilo que você canta? Eu falei. Ah, eu vou pensar. Ela falou. Depois eu vou te mandar o nome. Se você gostar, você assume. Se não, você sai fora. Aí ela me... Depois ela me mandou o nome. Fiquei pensando uma semana. Aí eu fui me adaptando, fui me adaptando. Muita gente foi contra. Mas eu encarei. E hoje já... Onde eu chego, o pessoal já conhece. Em alguns lugares que eu chego, o pessoal já conhece. Maravilha. Está tudo bacana. E o telefone para levar o Alvarez para qualquer lugar do Brasil, como é que a gente faz? É. É isso que eu falei agora há pouco. 11 977 34 10 37. São Paulo. Vamos ouvir? Vamos ouvir. Toda vez que eu chego em casa, ela sempre me procura. Doida pra fazer amor, quer me levar à loucura. Eu cansado do trabalho, já um pouco sonolento. Mas quando ela tira a roupa, confesso, eu não aguento. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. Ela faz estriptismo pra chamar minha atenção. E eu que não sou de ferro, confesso, fico doidão. Me rendo aos seus caprichos, não tem como revestir. Diante daquela cena, já não dá para fugir. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. Quando chega o outro dia, é a mesma rotina. Ela com sua magia, me leva pra piscina. Provoca o meu desejo e me faz um cafuné. Daí eu logo percebo, eu já sei o que ela quer. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. A gente faz amor até dentro da banheira. É aí que o bicho pega, é amor a noite inteira. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Quando chega no forró, ela mesma faz a festa. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Quando chega no forró, ela mesma faz a festa. Vejam só como ela dança, como ela se rebola. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Quando chega no forró, ela mesma faz a festa. Todo mundo se levanta, só pra ver ela dançar. Ela tem uma magia, chega a contagiar. Ela transmite alegria. Ela transmite alegria, ela transmite virtude. Ela arrasa, ela brilha com a sua juventude. Eita menina sacana, eita menina sapeca. Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Eita menina, sacana, eita menina, sapata Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Todo mundo se levanta, só pra ver ela dançar Ela tem uma magia, chega a contagiar Ela transmite alegria, ela transmite virtude Ela arrasa, ela brilha com a sua juventude Eita menina, sacana, eita menina, sapeca Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Eita menina, sacana, eita menina, sapeca Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Eita menina, sacana, eita menina, sapeca Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Eita menina sacana, eita menina sapeca Quando chega no forró, ela mesma faz a festa Estamos apresentando o programa Expressão Brasil Voltamos a apresentar o programa Expressão Brasil Com o cantor Luiz Pedro Muito bem, aí nós ouvimos aí música bonita Vimos a apresentação bonita do nosso amigo O cantor Eloy Alvarez É um prazer, meu amigo, ter você aqui Voltando dessa torneia que você tem feito aí por todo o Brasil E também fora do Brasil Fique à vontade, fale aí, fique à vontade Agradeço mais uma vez a sua participação em nosso programa Pois é, para mim é uma alegria, Luiz, estar aqui nesse programa Eu quero só lembrar que essa musga, a banheira Ela já está com duas Você já regravou ela duas regravações? Não, dois cantores diferentes Ah, duas regravações Já regravaram o Zé Bento, que tem um programa aqui em São Paulo Na TVC, na Cinec, não Um CDK Music E também tem o Nascinec também Ele regravou essa música em estilo de forró Antônio Carlos Calboy também, que é um cantor sertanejo Também já pôs ela em ritmo sertanejo Tipo um Teodoro Sampaio E agora ela começou a tocar na cidade de Cuité Na Paraíba e também começou a tocar na cidade de Altinho Em Pernambuco Muito bem Meu amigo, por gentileza, mais uma vez, por favor, repita aqui o telefone Para quem quiser levar o nosso amigo Eloy Alvarez Para fazer o show na sua cidade Aí você, prefeito de qualquer cidade do Brasil Quer levar o grande show de forró com o cantor Eloy Alvarez É só se ligar agora que ele vai passar o telefone para você É isso aí É 11 São Paulo 977 34 1037 Se não, fala com Luiz Pedro também Expressão Brasil, o telefone do Expressão Brasil Para levar esse grande show para qualquer lugar do Brasil Nós, a nossa caravana de show Você pode ligar no 4382 2722 Leva toda a nossa equipe de show para fazer a festança na sua cidade Não é isso aí, meu amigo? Com certeza, vai todo mundo Você é artista do Brasil, quer divulgar no programa Expressão Brasil No rádio e na TV Você deve ligar no Expressão Brasil Produções 4382 2722 Para levar esse grande show do meu amigo Eloy Alvarez Para qualquer lugar do Brasil A toda a nossa equipe de show Meu amigo, meu muito obrigado Agradeço de coração a você Deixe aí o abraço a todos os seus fãs, amigos Obrigado a você, obrigado a todos que estão curtindo a programação Meu abraço, meu carinho E um feliz 2017 a todos Muito obrigado, sucesso meu amigo Sucesso Eloy, sucesso Tamo junto Luiz Pedro Tamo junto Programa Expressão Brasil Vamos ficando por aqui Volto daqui a pouquinho Um grande abraço Até já Programa Expressão Brasil E aí E aí E aí Obrigado.